Olá! Está começando agora mais uma edição do DIC na TV, programa desenvolvido pelos projetos de comunicação WebTV e AC em FAC, com o apoio da TV Unesp e da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação. Neste primeiro bloco, vamos apresentar a vocês o Jornal Mural da ACI, que traz semanalmente os destaques da FAC e da Unesp. Hoje vamos falar sobre o Apadop, uma plataforma que está sendo desenvolvida por alunos da FAC e da USP São Carlos, que tem o objetivo de gerar renda para as mulheres que estão desempregadas durante a crise do coronavírus. A iniciativa envolve a criação de um site e de um aplicativo de delivery, com foco em vendas de produtos alimentícios de padaria produzidos por mulheres. A ideia surgiu durante o Hackathon, um evento da USP que desafia os alunos a desenvolverem soluções tecnológicas para um problema da sociedade, como o desemprego conjuntural. Segundo uma pesquisa divulgada pelo IBGE, a taxa de desemprego entre mulheres brasileiras foi de 14,5% no primeiro trimestre de 2020. A estudante de jornalismo da Unesp, Rebeca Crepaldi, que faz parte da equipe que desenvolve o Apadop vai nos contar um pouco mais sobre o aplicativo e como escolheram esse segmento. Durante o processo de criação do nosso projeto, a gente se perguntou como resolver o problema do desemprego e quem ele mais atinge. A gente fez diversas pesquisas e descobriu que as mulheres, infelizmente, são as mais atingidas pelo desemprego. Só nas últimas duas semanas de março, que marca o início da quarentena, 7 milhões de mulheres perderam os empregos, ao mesmo tempo que hoje no Brasil tem 11,6 milhões de mães solos. Então, como unir essas duas coisas? Fazer com que elas tenham uma alternativa de renda, ao mesmo tempo em que permaneçam em casa para cuidar dos filhos? O nosso projeto capacita essas mulheres a se tornarem cozinheiras autônomas, produzindo produtos de padaria, que é um nicho muito em falta nos aplicativos atuais, e ajuda desde o marketing com o cliente até a logística de vendas, precificação e entrega do produto final. Convidamos também a chefe de cozinha, Jéssica Vizioli, que estava desempregada e encontrou no Apadoca uma oportunidade de divulgar e vender os alimentos que produz. O Apadoca veio para ajudar o Pandicas, na empresa de salgados, e nesse momento de pandemia ela veio como meio de divulgação e, consequentemente, atraiu muito mais clientes para mim via internet. Saber que o aplicativo é desenvolvido com base em trabalho de mulheres é muito importante e, sem contar que ter certeza que o meu produto vai ser entregue com segurança por pessoas que prezam pelo meu trabalho, para mim fez toda a diferença. O site ou o aplicativo tem a previsão de serem lançados até o fim do ano. Enquanto isso, os desenvolvedores estão usando redes sociais, como Facebook e Instagram, para divulgar e manter o contato com as trabalhadoras autônomas, além de buscarem empresas que possam investir no projeto. Esse foi o Jornal Mural. Continue ligado, que no próximo bloco, o NIC na TV volta com os destaques da ACI. Olá! Voltamos com os destaques da ACI, onde apresentamos as produções da assessoria da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação de Bauru. Você sabia que em 12 de outubro é comemorado o Dia da Leitura e em 29 de outubro o Dia Nacional do Livro? Para comemorar essas datas, nós produzimos uma série de matérias sobre as bibliotecas da Unesp. A série Bibliotecas Unesp conta com cinco textos publicados ao longo de outubro no site da FAAC. Os temas são variados, abordando questões de toda a rede de bibliotecas da Unesp. A ACI homenageou os bibliotecários e também a nova identidade da Biblioteca Unesp de Bauru. E também falou do novo sistema de gerenciamento online e dos benefícios que a biblioteca pode oferecer. As entrevistas contaram com universitários, bibliotecários e com a coordenadora geral da rede de bibliotecas Unesp, a Flávia Maria Bastos. Aponte o seu celular para o QR Code para conhecer essa série de reportagens. E para conferir outras produções da ACI, acesse nossas redes sociais ou o site oficial da FAAC. O NIC na TV de hoje fica por aqui. Até semana que vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho